Fim de tarde tenso. No telhado de uma casa aparece um homem de camiseta azul e bermuda. Embaixo estão dois policiais. Logo, uma moradora grita. O homem é um ladrão e ele continua relutante em descer. Vejam quem aparece. Desta vez é um morador. Com um objeto nas mãos. Parece um pedaço de pau. A polícia manda o criminoso descer e alerta para a presença do morador. O ladrão se afasta e parece que vai descer. Mas ele permanece no telhado. Fica apoiado no padrão de energia. Mais militares chegam e um deles está armado com uma espingarda com munição de borracha. O policial atira. Mas o homem não desce. Fala que está com dificuldades. Depois escorrega pelo muro. Desce e é cercado pelos policiais. A confusão aconteceu na semana passada, na avenida André Rebouças, no bairro Nossa Senhora das Graças, setor norte de Uberlândia. O ladrão começou a agir naquela casa lá. Ela está em construção. Ele invadiu a propriedade que é toda cercada por cerca elétrica e arrancou as torneiras. De lá, ele começou pulando pelas casas, até chegar na residência onde ele foi cercado pelos policiais. Do outro lado do portão está a moradora da casa, onde o criminoso ficou a maior parte do tempo. Ela não quer se identificar. Disse que ficou com medo do homem invadir a casa dela. Eu vou te falar, menina. Eu quase morri. Meu marido é doente. Sabe? Por pouco. E não entrou na casa da senhora? Se ele pula nesse corredor, ele estava dentro de casa. A dona da casa estava aqui no quintal aguando as plantas. Quando percebeu uma movimentação estranha. Olhou para cima e viu o ladrão pulando aqui. Foi para a casa vizinha. Lá na casa do vizinho, o criminoso foi surpreendido. O dono da casa estava com um pedaço de pau. Ameaçou o ladrão. O que esse ladrão fez? Ele pulou, passou daqui, ó, para o telhado da dona dessa casa aqui, ó. E aí começou a confusão. As imagens foram feitas por Arthur. Ele trabalha numa empresa perto de onde tudo aconteceu. E conta que a rotina do bairro é cheia de medo, tanto de dia quanto de noite. Assim, a gente pede mais segurança para o nosso bairro, porque está a desejar, não está bom. Toda semana a gente escuta alguém falando que alguém foi roubado aqui no nosso bairro, entendeu? Essa comerciante pensa em fechar as portas. Está muito apreensiva. É que o ladrão foi solto horas depois de ser levado para a delegacia. E olha só, já voltou a rondar a região. Ontem mesmo ele passou aqui, com a mesma roupa, do mesmo jeito que o meu marido estava aqui na porta. Ele ainda tentou abrir. Aí a gente estava tudo aqui na área, a gente viu, veio, falou com ele. Aí meu gerro falou para ele poder ir descendo. Ele ainda encarou ele ainda. Rafael, depois que os moradores viram o ladrão solto, aí que eles ficaram mais inseguros. E pedem que a polícia reforce o patrulhamento aqui na região. Com a imagem de Felipe Leonardo, Ellen Vilela, do bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia, para o Balanço Geral.